E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje jogaremos, como vocês puderam ver aí, o Rocket League Eu vou só encontrar uma partida, mas só pra mostrar pra vocês, hoje eu vou jogar ranqueada Não vou jogar com a Patifaria, porque eu estou no rank 695, eu queria chegar de brinques aí no rank 1000 Então eu acho que eu preciso focar um pouquinho mais nos ranqueados Mas se você quiser jogar comigo, fica de olho lá no Twitter, porque eu posto direto lá quando eu for jogar com a Patifaria Beleza? Então é isso aí, vamos procurar uma partida E daqui a... Opa, não tá certo aqui, ó E daqui a pouco eu volto É isso aí, senhores, chegamos e bora Deixa eu ver se meu time tá aqui completinho, tá ok? Nossa, mano, caralho, eu não dei turbo porque aqui Quando você tá meio longe, eu descobri uma técnica que vale a pena você... Ô amigo, sério? Que eu e você vamos ficar disputando pra ver quem voa mais no bagulho? Caralho, o jogo tá sem som, agora que eu me liguei, brother Oi! Deu muito ruim, deu muito ruim Eu preciso arrumar o som, mas mano, é ranqueada, é ranqueada O bagulho aqui é sério, não pode parar por nada Pera, deixa eu garantir que a bola vai estar longe de mim aqui Ok, rebateram A bola tá ali meio que quicada A gente não pode perder, senhores Essa é a fita desse jogo aqui Recentemente eu não posso perder E abrimos o placar, beleza Enquanto isso eu vou arrumar o som, gente Tá muito baixo, me desculpem Deixa eu aumentar um pouco o FOV também Caralho, velho, que vacilo Aumenta o volume de tudo nessa bodega aqui Vai, tudo Quero tudo com volume Ih, acho que é meu fone mesmo que tá uma merda Esse pai é meu fone mesmo que tá uma merda Viu, time? GG Easy aqui Esse pai, vocês estão ouvindo normal Agora deve estar alto pra vocês O meu foninho que eu tô agora usando O iPhone, ele quebrou na real, tá ligado? Mas eu tô usando ele Porque o outro me dá dor de cabeça Essa é a fita Eu tô jogando sério aqui, viu, galera? Pra quem não sabe, esse final de semana Eu vou participar de um... Aliás, eu acho que quando esse vídeo foi pro ar Eu já participei de um campeonato de Rocket League O meu time composto por Drizzy Ratão e Estério E eu acho, se não me engano, hoje é o jogo contra o time do Zigueira Eu vou ver se eu gravo e se eu posto aqui no canal Mas a gente tá jogando sério, velho Porque o campeonato é quente Eu não sei muitas coisas do campeonato ainda Mas assim que eu tiver mais informações Eu vou trazendo o vídeo e informando pra vocês Pra que vocês possam assistir Nessas horas... É por isso que eu sempre falo Mas tem que seguir o Twitter Porque essas coisas acontecem muito do dia pra noite, tá ligado? E aí quando rola uma parada dessa Imagina que foda um campeonato de Rocket League Com a galera e pãs... Opa, aqui, ó Ah, eu errei, eu errei Agora eu só... Eu errei Eu ajeitei Porque os caras esperaram que eu não fosse errar, né? Se liga, todo mundo ficou esperando pra eu defender Opa, olha o cara ali, ó Aí eu empurrei depois O cara até tentou tirar Mas eu dei o segundo toquinho da bola 2x0 E vamos lá, velho Eu acho que a parada é eu ficar um pouquinho mais... Ó, aqui eu tenho que ir na bola Porque eu sou um dos que tá mais próximo aqui, ó Beleza, mandamos bem Ai, caralho O cara veio depois ali Esse rebotinho é muito importante, mano Na moral Eu vou dar a volta por aqui E vou ficar meio que no gol aqui, ó A gente vai pra ataque A hora que, mano Que eu senti firmeza, tá ligado? Fora isso, acho que... Eita, caralho Oh, boa, Jet Caralho, essa aí eu não consegui pegar não, mano Você é louco Ainda bem que o brother ali... Pô, tirei Vamos pra arrancada, vamos pra arrancada, vamos pra arrancada Caralho, faz um tempinho que eu não jogo Rocket Ah, não Meu Deus Eu passei um pouquinho da bola ali e me atrapalhou, velho Calma A bola tá ali, tá quicada, tá rebatendo Tá no ar Agora, olha Se quicar, não é Ah, eu pensei que eles iam deixar ela quicar Eu tenho que parar de esperar a bola quicar Ninguém deixa a bola quicar, mano Deixa eu quicar É GG, easy pro outro time Uh, garoto Calma, eles vão tentar atirar pela parede aqui, ó E a gente vai esperar ela exatamente aqui Pra dar... Boa, Compostela Vamos tentar jogar pra lá, ó Compô Castela Sei lá como é que é o nome desse cara aí Cusão, bola quicada, rebatida, jogando pra fora Beleza Vamos time, vamos botar pressão nisso aí Eu quero vitória, rapaz Ah Consegui bater na bola Mas não foi o suficiente pra empurrar pro gol Porque alguém veio por baixo Já imaginando que esse aerial ia rolar A bola está ali rebatida Tá sendo jogada pra direção do nosso gol Perigosíssimo lance Não consegui Ai, quase defendi, mano Eu quase defendi Ia ser muito lindo Mas estamos aí Puta, mas foi muito quase Olha eu ali, olha de ré ali, ó Olha, olha, olha Ah, se o brother aí não tivesse dado esse toquinho no final Foi isso que decidiu Porque eu ia catar direitinho Manos Simbora, vai Estamos indo bem Estamos indo bem Calma, calma que ainda vai Calma que ainda vai Chegamos batendo... Eu fiz errado Saí com o turbo toscamente ali Ah, consegui jogar pra direção meio que do gol deles Mas eles vão pegar o rebote A gente vai tentar voltar por aqui Pegar um turbete que deveria estar por aqui Mas não tá Porque meu time já pegou A bola sobrou lá na frente Eu queria honestamente ficar mais defensivo Porque eu me sinto um pouquinho mais confiante no meu time Quando eu fico um pouquinho mais na defensiva Bola perigosíssima Meu time chegou tirando O rebote aqui é nosso, velho Ai, caralho Tava com ângulo bom pra pegar nessa Nossa, mas o meu lag tá ótimo Tô jogando em servidor americano também Porque só solta a América Eu quase nunca acho, tá ligado? Porque a Vivo é uma bosta E aí minhas rotas sempre me perturbam um pouco Caralho Empurra time, empurra time Ah! Consegui dibrar aqui Beleza, jogamos na direção do gol dos caras Mano, se eu pego esse dib É sempre no Rocket League E meu nariz começa a coçar, velho Só porque eu não posso parar pra coçar É incrível O dom que meu nariz tem de coçar em jogo Que não pode Beleza, conseguimos dar uma arrancada boa Eles rebateram A bola vai pegar na parede Vai sobrar pro nosso gol Ficou embaçado O Jett tirou A bola tá quicada Falta um minuto Estamos ganhando O ideal seria a gente tentar Dar uma segurada na partida Que eu acho que vai facilitar um pouco O resultado a vir A ser positivo, né? Ah! Caralho Consegui mandar um cruzamento bonito Ali pro meio, hein, senhores? Ah! Mas só tinha adversário ali Boa, jovem Alguém já chegou dando um porradeixo Ali Eu vou tentar pegar esse turbo Se eu tivesse ali perto Talvez eu pudesse ter brigado Por esse gol Mas eu vou ficar meio que na defensiva Aqui, ó E vamos torcer pra somar Uma bola bacana Ih, não, não Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Da traque dos caras Bela porradozinha Ai, meu Deus do céu Nossa, mano O amiguinho ali salvou muito Caralho Tá complicada a situação, jovens Bola tira Ai, caralho Isso não pode acontecer, velho Na moral É agora Partiu no contra-ataque Sai daqui Ah, os caras pegaram a bola Putz, eu queimei todo o meu turbo Consegui queimar todo o meu turbo E aí meu time vai fazer um gol agora Nossa senhora Foi muito quase ali, velho Foi muito quase Mas agora é a hora É agora é a hora Ah, não, não, não Ah, cacete Putz, grila, velho Eu quase fiz esse Mas meu amigo Ah, consegui jogar a direção do gol A bola está muito perigosa pra nós, meu cara Pro gol Ah, consegui Deu rebatezinha Empurra pro gol Tá na linha, garoto Dois gols, meu Muito bom Contou com o backwards gol Uou, que loucura, cara É porque eu bati com a minha bundosa Olha aí Olha essa bola Que sofrida, gente GG GG Easy, jovens É o seguinte Como essa partida aqui foi uma vitória fácil A gente vai pra próxima Vamos só esperar acabar aqui Mas a vitória aqui já é um fato, né Dá pra ficar parada até Só encostar no chão agora, jovens Yeeey Então é isso aí Eu volto com a próxima partida Não sai daí Voltamos, galera Estamos aqui pra mais uma partida Um outro time ainda ranqueado No 3x3 Momento de muita tensão Eu vou optar por começar Numa defesa do meu time aqui Na moral Porque eu não sei Como é que é a habilidade Da galera que tá jogando comigo Então a gente vai chegar aqui Dando essa tirada na bola Chegando lá pra aquela lateral ali O que é uma jogada meio perigosa Estou no gol, amigo Pode ir pra... Puta que pariu Fudeu Só porque eu falei Estou no gol Aí entrou Aí tomamos o gol Beleza Tentei ser defensivo Não deu Puta, essa bola veio muito difícil, velho Eu tentei avançar nela aí, ó Se eu tivesse esperado a porrada do cara Talvez eu tivesse defendido, né Mosquei Mosquei, jovens Então já que eu não posso ajudar a defesa Vamos pro ataque, né Ó, essa treta não é minha Mas agora esse rebote é meu Ai, cacete Ai, cacete Calma Caralho Quase fiz o gol contra Ah Epic save Caralho Compensei a minha cagada ali na última, hein, velho Vamos lá Posiciona Vamos tentar ir pro ataque de novo Tinha me tirado essa bola daí Caralho Caralho Eu já subi nisso Nessa vitóriazinha Eu acho que eu subi de rank Eu subi pro rank 700 Então Aparentemente O nível da galera já dá uma melhorada Considerável, né De uma vitória pra outra O nível da galera Ele muda bastante De uma casa da centena Pra outra, assim Meu time tá perdendo Mas eu ainda acredito Numa virada Excepcional Errou Ah Errei também Que merda Mas acho que dá pra compensar Não, não dá não Calma Pega esse turbete Eles vão tentar tirar a bola Pro direção do meu gol A gente vai ter que se posicionar Vamos, vamos com calma A gente se posiciona Ajeita E vai pra cima de novo Ou não Ou deu ruim Deu bem ruim aqui Caralho Pior que eu tava do lado da bola, mano Mas eu não pensei que aquele cara ali Fosse fazer esse gol Ah, que foda Os detalhes em azul Vou te falar que me atrapalharam Consideravelmente, senhores Consideravelmente Mas tudo bem Mosquei 2x0 Não é possível Uma derrota, uma vitória Não, velho Não quero isso pra mim Não quero isso pra mim Esse aqui eu preciso ruxar Porque eu estou Na posição Ah, bosta Peguei Peguei o turbo antes do cara ainda A bola dele está indo na direção do gol Ficou perigosíssima aqui Tira, pelo amor de Deus, time Ah, caralho Mas não me tira da jogada Tira a bola Puta, que pariu Ah, não, velho Porra, 3x0, parceiro 3x0 é derrota, né Ah, me tiraram da jogada Ai, meu Deus do céu Vamos tentar ainda Vamos insistir, cara 3 minutos Dá, velho É difícil É pra cacete Mas dá Boa Ai, boa Golaço Filha do Mackenga, velho Malucinho, eu tento gol Ai, que porcaria Tira essa bola, meu filho Ah, conseguimos Conseguimos dar um empurrãozinho bacana Peguei o turbete Ah, não Boa Boa jogada Bola indo na direção do gol Peguei Não peguei, não Rebatida alta ali Ficou difícil pegar essa bola, hein, mano Ai, caralho Vamos lá, time, pro gol Vamos lá, vamos lá Vamos fazer essa Ai, ai, ai Faz, faz, faz Boa, garoto Ainda contou com uma assistência Cacete O Magna 991 Caraca Eu tentei Ainda bem que eu freiei, velho Se eu fosse um pouquinho mais rápido nessa bola Eu teria matado Eu freiei Aí o Magna veio e só empurrou 3x1 Existe esperança, velho Existe esperança Vamos tentar pegar essa segunda vitória do dia aqui Deixa a galera subir Deixa a galera Ih, caralho Subiu só um Beleza Agora foi, é nóis Foi, é nóis Foi, é nóis Calma Vamos ver onde é que essa bola vai parar Agora é pra gente Ai, cacete O cara me debrou Ai Foi pro gol Ih, caralho Conseguimos 3x2, velho Tô falando pra vocês que dá pra virar Ai, jovens Tô falando pra vocês Deixa eu voltar pra câmera aqui Que eu tô saindo da câmera Tá difícil Tô apanhando recentemente da câmera aqui 3x2 Vamos que dá, senhores Eu tô no gol Deixa eu avisar que eu estou defending Eu estou defending É cima, abaixo É cima, abaixo Estou defending, senhores Vai, 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 vai Com calma Com calma Ah, consegui empurrar a direção do gol É agora É a chance O que que vai escutar a bola Ah, eu não peguei Eu não ganhei esse rebote, velho Ai, que sofrimento Tirei o brother de amarelinha ali, ó Do gol Bola rebatida Vai sobrar Ai, que lagzinho Deu uma travadinha Uma travadinha do mal E eu só empurrei pro gol E que gol Uma assistência e dois gols Esse foi aquele Olha só Olha esse gol, velho Para Para Defending, bros Defending I'm defending Eu nem vi o de eu tinha spawnado Mas I'm defending Vamos pra cima Pelo amor de Deus Vamos pra cima Pelo amor de todos os deuses É agora Ai Jogamos Vamos lá, time Não vamos desistir dessa batalha Essa partida Ainda já Empatamos três O que parecia impossível Já aconteceu Que é o empate Nossa O cara salvou na linha O cara salvou na linha Agora vai Ah, não Foque Calma Pega esse turbo Ai Consegui cortar por meio Mas deu ruim Eu cortei pro gol dos caras Não, meu time segurou Boa Joga a bola pela lateral Pelo amor de Deus E agora é a hora Essa bola Puta, eu vou ter que esperar ela quicar Se ela quicar é nóis Ai Ai, caraca Eu errei esse chute Véi Puta, e ela quicou Ela veio do jeitinho que eu gosto De fazer gol a Ariel Ah, não 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 Calma Agora eu vou pro ataque Agora eu tenho que Agora eu tenho que ir pro ataque Véi Ai Posta, eu errei Eu errei a first Puta, os caras vão fazer mais um Puta, a bola tá cruzada pelo gol Tá perigosíssima Tem que ser garante Tira, tira a bola daí Tira a bola daí Tira a bola daí Belo dibre Belo dibre Vem ajeitada pra mim Ai, eu errei, cara Não Não pode Batir pro seu vesgo Ai, cacete Ai, eu errei de novo Ah, não Ó, a bola sobrou aqui, ó Hum, não sobrou não Os caras tiraram Ah, fuck Não pode Não pode Desconstruir Esse contra-ataque Não Não pode Meu Deus do céu Ah, a bola no meio do campo Tiramos ali pela lateral Trinta segundos Ainda existe esperança Ainda existe chance Ai Consegui dar uma Maquinadinha nela Ai, não Não, não Tem que vir pela lateral de novo Cadê meu time, gente Tem que ter alguém ali Ai, que merda Calma Vamos pra aqui Dez segundos Dez segundos É um chute É um chute e um gol Só pode ser agora Ah 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 Ah, eu dei o meu melhor, gente De verdade Eu tentei I did my best Mas é isso aí É assim que vamos terminando esse vídeo Se você gostou e quer mais o Rocket League Deixe seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Eu juro que eu dei o meu melhor É isso aí, pessoal Muito obrigado Tamo junto Abraço E valeu